Recentemente tivemos mais um aumento absurdo da gasolina E isso vai afetar o bolso de muitas pessoas Não vou entrar aqui em questões políticas Porque esse canal aqui não fala de política Tem muito canal que já fala disso Mas vamos falar aqui sobre A economia das motos de baixa cilindrada Nesse tempo de gasolina mais cara Para a passagem não deve Eu dei a vaga para ele passar Esse tipo de gasolina mais cara Os proprietários de bis, de pop Nessas motos de cilindrada bem baixa Acabam que Ainda assim Tendo um consumo bom Porque Imagine quem tem uma moto De uma cilindrada maior Com a gasolina aqui Pelo menos aqui Vocês deixam no comentário Quanto é que está a gasolina aí No estado onde vocês moram Aqui está 7,29 7,40 Por aí Essa média de preço E Afeta no bolso O lado bom de quem tem bis É que você consegue fazer Pelo menos em média Uns 45 a 52 km Isso já vai ajudar bastante Nesse tipo de gasolina cara Principalmente esses pessoal Que trabalha com entrega Vejo muita gente pop Já vi também de bis Bastantes entregadores de bis De CG Essa moto aqui Ela faz 50 km com litro Tem gente que não Que não acredita Nessa autonomia A moto é bastante econômica E se fosse agora Nesse momento Pensaria duas vezes Para trocar de moto Com essa alta de combustível Eu fazendo 50 km Pensei comigo Eu faço 50 km com litro Com a gasolina A mais de 7 reais E acredito que não vai demorar muito Para chegar a 10 reais Na minha opinião Eu estou pensando seriamente Mas eu sei que isso não é fator Para a gente deixar de ter Nossas coisas Nossos bens Mas aí eu estou pensando seriamente Se vale a pena trocar de moto Estou pensando em breve Vender essa moto aqui E O dinheiro dela Passar Deixa eu baixar isso aqui O restante do valor No cartão de crédito Comprar uma moto maior No cartão de crédito Tem uma loja ali Que No centro de Recife Que ela passa Esse valor Dependendo Dependendo Em até 18 vezes Mesmo com juros Os juros são mais baixos Do que você Financiar uma moto Ou dar ela como entrada Dar ela como entrada Ou vender por fora Por conta própria Que geralmente Quando você vai Nessas Nessas revendedoras Eles sempre desvalorizam Seu veículo Na maioria das vezes Seu veículo sai Bem mais barato Do que você Pretenderia vender Em muitos casos É melhor você vender Por conta própria Como a moto já está Rodada Aí que ela vai perder O valor mesmo Enfim Mas Esse negócio aí De gasolina na cara Também é um fator A se pensar A não ser que Tivesse uma moto Só para Como essa aqui Deixar essa aqui Para a correria do dia E uma moto maior Possivelmente Para fazer viagem Eu fico pensando Tem uma moto maior Tem uma moto maior Vou gastar mais combustível Fazendo viagem E uma moto maior Sei lá Se faria muito sentido Para o canal Em questão de viagem Porque O legal é você fazer Uma viagem Com uma moto Pequena Que muitos dizem Que é impossível Que não dá Tem um canal ali Do Alfredo Motochileiro Diário de motochileiro Viajou diversos lugares Com uma moto Bem pequena E vê aí Os vídeos do cara As visualizações As visualizações dele São bem altas 30 mil Para mim Eu considero alto Porque o público Gosta É um desafio Isso Você andar Com uma moto De baixa cilindrada Você andar Com uma moto De baixa cilindrada Para lugares Onde a maioria Das pessoas Só vão com Uma moto Alta Vai com uma moto De mil cilindradas E seiscentas Quebrando aquele tabu De que Moto pequena Não dá para viajar Estou acostumado Com essa moto A fazer grandes trajetos E gastar pouco A viagem Que eu fiz Recentemente Acredito Muitos de vocês Acompanharam O vídeo passado Que eu fiz Para uma cidade Lá na Paraíba Eu fui Com o tanque E voltei Se fosse Com uma moto Maior Uma cilindrada Maior Com certeza Eu teria que ter Eu ia gastar mais Não que necessariamente Eu ia abastecer No meio do trajeto Até porque O tanque Dessas outras motos São maiores O tanque Dessa moto Aqui É uma bombona Daquela de gasolina Daquela de posto Que você compra Para quando Dá pano e seca Você compra Aquela Aquela bombona De plástico É um Basicamente Um tanquinho Daquela ali E as motos Maiores O tanque São bem mais robusto Muito maiores E você acaba Colocando uma quantidade Maior de combustível E Mas aí Eu teria que Colocar mais E gastar mais E na BIS não Esse é um dos fatores Que Vai acabar Sobressaindo Nessa questão De aumento De combustível Eu espero que vocês Tenham gostado do tema Por isso que eu queria Falar com vocês Sobre a economia Da moto A autonomia da moto E esse aumento de gasolina Não esqueça de deixar aí Seu comentário É muito importante Diga aí Quanto é que Tá aí na cidade De vocês O aumento Quanto teve esse aumento aí Eu quero saber aí De vocês Certo? Deixa aí nos comentários Que eu vou estar lendo Comentário de todo mundo E vou estar respondendo Beleza? Até o próximo Tchau 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 Tchau